A Globo exibe o filme, Minha Amiga Palma, na sessão da tarde, desta quinta-feira, 11, às 15 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Em 1970, em Moscou, a Cadela Palma é abandonada por seu dono no aeroporto da cidade. Ela faz amizade com Nicholas, um menino de 9 anos cuja mãe morreu, deixando com um pai que ele mal conhece. Juntos, eles viram amigos e vivem aventuras. Legenda por Sônia Ruberti